Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem no comentário qual vocês acham que vai ser o top 10 jogos da lista que eu formei E eu também quero saber o seu top 10 jogos E agora eu tenho o desafio pra vocês, é vocês comentar qual vai ser o meu top 10, o top 10 de vocês e vocês deixar o like antes do vídeo acabar Então deixa o like, se inscreve-se no canal e ativa o sininho que isso daí ajuda demais Bora pro vídeo Bom, por conta de todas as necessidades, essa doença, quarentena e etc A maioria da população mundial está acabando ficando em casa E isso vem deixando muitas pessoas entediadas, pelo fato de já ter passado muito tempo dessa quarentena e etc Todo mundo em casa, sem poder sair, sem poder fazer nada Então eu resolvi fazer esse vídeo para defender a quarentena e proteger todos vocês para que possam ficar em casa e não ficar entediado Então no vídeo de hoje eu fiz top 10 jogos para se jogar durante essa quarentena O décimo jogo da lista é um jogo muito famoso, um jogo que foi jogado muito pelas pessoas que usavam o Facebook O jogo é o Subwise Surf, que lançou em maio de 2012 Ele fez muito sucesso na época de 2014 e 2015 Ele é um jogo mobile para todas as plataformas de celular, seja iOS ou seja Android É um jogo muito bom, cujo o objetivo é você fugir do segurança Você estava pinchando os trens e chegou um segurança que vai atrás de você É um jogo bem legal, um jogo que desafia você, desafia você mesmo Cujo você tem que fugir do segurança, pode fazer várias artimanhas Pegar um skatezinho, pode fazer várias coisas E tem vários itens que podem te ajudar e também te atrapalhar durante essa jogatina Então o objetivo final é você não ser pego pelo segurança e ver qual a sua maior pontuação Ele é um jogo bem legal que você pode desafiar os seus amigos Falar, pô eu tenho uma pontuação maior que você Eu jogo mais do que você, que é isso que é aquilo E isso faz os seus amigos querem jogar também E vocês vão começar a competir para ver quem faz a maior pontuação É um jogo bem massa, é um jogo que eu recomendo E por isso está em décimo lugar na nossa lista Em nono lugar é um jogo bem parecido com o Subwise Surf Vamos falar aqui do jogo Zumbi Tsunami Que foi lançado em setembro de 2012 Ele fez muito sucesso em 2015 Ele também é um jogo mobile para iOS e Android O jogo Zumbi Tsunami você começa apenas sendo um zumbi E você tem que pegar toda a população mundial E juntando vários e vários e vários zumbis Vai ficar cada vez maior Conseguir derrubar carro, avião e etc O objetivo do jogo é você ficar vivo Você não pode nenhum... Tipo, se sobrar zero zumbi você perdeu Você tem que estar no mínimo com um zumbi Então você tem que ficar correndo E tem várias artemunhas para te ajudar Como zumbi ninja Como o próprio Tsunami e etc É um jogo bem legal, um jogo bem divertido Recomendo demais Joguei muito na minha vida esse jogo E cara, toda vez que eu estava de aula vaga Ou que eu estava no maior tédio Sem videogame, sem computador, sem nada Eu jogava o jogo Zumbi Tsunami Em oitavo lugar vamos para mais um jogo mobile Vamos falar em Brawl Stars Foi lançado em dezembro de 2018 E fez um sucesso enorme aqui em fevereiro de 2019 no Brasil É um jogo muito jogado Até hoje ele é bem jogado Que você tem que desbloquear vários personagens Você tem que ganhar telas Tipo, tem o modo futebol, o modo gemas Tem vários modos E conforme você for ganhando as suas batalhas Você vai comprando e desbloqueando mais e mais heróis Então é um jogo bem legal É um jogo bem divertido Ele é multiplayer Você consegue jogar com seus amigos Seja de iOS Ou seja de Android Aí você faz aquela chamadinha no Discord Ou no WhatsApp E fica bem legal você jogar com dois amigos seus Porque o jogo é para três pessoas Ou dá para jogar até com mais Se você fazer a sua equipe versus outra equipe Juntando ao total de seis jogadores É um jogo bem massa Um jogo que eu já joguei muito E um jogo que eu já trouxe até aqui para o canal Então é um jogo bem legal Recomendo demais E por isso está em oitavo lugar na nossa lista Em sétimo lugar É um jogo muito jogado Um jogo muito famoso Chamado Rocket League Rocket League foi lançado em julho de 2015 Ele fez muito sucesso em 2016 e 2017 Porém ele está voltando a fazer sucesso agora em 2020 Porque ele foi liberado gratuitamente para você jogar Então esse jogo é compatível para Xbox One Playstation 4 e PC Steam barra Epic Games O objetivo do jogo Você é um futebol de carro E é quem marca mais gols É literalmente futebol de carro Onde você pode fazer várias artimanhas Como gol voando na parede Dando uns aéreos legal Você ganha boost durante a partida Para você ficar mais veloz Também tem uns modos bem legais No Rocket League Como o modo basquete Hockey E até o modo de super poderes Então é um jogo bem da hora Para você jogar com seus amigos É um jogo divertido Cara, é um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida E por isso está aqui na nossa lista Em sexto lugar É um jogo muito novo Um pouco famoso E muito bom Vamos falar sobre Fall Guys Lançado em agosto de 2020 Desde o seu lançamento Ele está fazendo sucesso muito grande Em todas as plataformas Seja YouTube ou Twitch Vários YouTubers barra streamings E estão jogando esse jogo Fazendo vídeos e lives E etc Só que infelizmente Ele é compatível Apenas para PC E Playstation 4 Porém é um jogo muito bom E logo mais Vai lançar para as plataformas Mobile IOS E Android Então eu recomendo demais Esse jogo Cujo objetivo É como se fosse Umas Olimpíadas Do Faustão Cara Você tem que correr Passar uns labirinto É quem junta mais bola Quem junta mais ovo É jogo da memória É bem legal Fall Guys É um jogo bem divertido Um jogo que dá para fazer Muita e muita Muita zoeira E você consegue ainda jogar Com seus amigos Então é um jogo multiplayer Muito legal Para você manter a sua amizade O contato com seus amigos Que você não vê há muito tempo E não pode ver Então é muito legal Seja amigo da vida real Amigo virtual É um jogo muito massa Que dá para você fazer Essa zoeira toda Em quinto lugar É um jogo que está sendo Muito jogado Hoje em dia É um jogo meio antigo Vamos falar sobre Brown Hala Lançado em abril de 2014 Ele fez um sucesso enorme Em 2019 e 2020 Foi um jogo que fechou Parceria com a Cartoon Network Ele é compatível para Playstation 4 Android Nintendo Switch Xbox One E iOS É um jogo bem massa Cujo objetivo É você derrubar O seu adversário da arena Como eu vinha falado mais cedo Ele fechou parceria Com o Cartoon Network Então tem vários personagens Como Ben 10 Hora de Aventura Steve Universo Então é bem massa É um jogo que eu jogo muito Que eu me divirto demais E ele é um jogo também multiplayer Que você consegue jogar Você e mais 7 amigos Ao total de 8 pessoas E tem vários modos Tem o modo ranqueada Modo dupla Modo time Modo poderes Transformações Então é um jogo Que você consegue jogar muito Tem uma variedade de minigames E é bem legal Bem legal Massa Muito massa Divertido Para você jogar com seus amigos Também tirar aquela zoeira Porque é um jogo Que dá para zoar É um jogo bem engraçado E que você consegue Zoar o seu amigo Depois de ganhar dele Ou depois de perder Muito feio É um jogo que eu recomendo muito E cara Vale a pena É gratuito Melhor de tudo É gratuito Quase todos os jogos Que eu falei aqui hoje É gratuito Então mano Só vem cara Agora é um jogo Que foi uma febre No mundo inteiro Vamos falar sobre GTA V Lançado em setembro de 2013 Ele tem compatibilidade Com Xbox One Xbox 360 Playstation 3 Playstation 4 E PC Cara É um jogo muito popular Que ele tinha feito Um sucesso enorme De 2013 A 2017 Porém estava um pouco esquecido Só que aí Nessa quarentena Ele acabou ficando Gratuitamente Então todas as pessoas Que não tinham condição Para comprar esse game Estão podendo jogar agora No modo online Com seus amigos Dá para fazer aquela zoeira Cara GTA é GTA Não tem o que falar muito É o GTA Cara Simplesmente é o GTA Você pode jogar o modo história dele Ou o modo online Provavelmente você vai jogar o modo online Pelo fato de Pô Você está em casa Quer zoar com os amigos Não pode sair para fora Fica em casa Então vamos fazer aquela Gamerplay para zoar Aquela Gamerplay legal É um jogo que eu recomendo muito É um jogo mais 18 Tá Mas é um jogo Que não deixa de ser bom Então eu recomendo demais Esse jogo para vocês Vamos entrar no top 3 Dessa lista E em terceiro lugar Vamos falar de um jogo Muito famoso E jogado atualmente Que é o Fortnite Lançado em julho de 2017 Desde o seu lançamento Fortnite é um jogo Muito popular e famoso Um dos jogos mais jogados Atualmente no mundo E cara É um jogo de arma Que você É um Battle Royale Que você tem que sobreviver Numa arena com 100 players Mas tem vários outros modos Como agora está tendo O modo da Marvel Tem o modo ranqueado Tem o criativo Que você pode fazer Várias e várias coisas Brincadeiras e etc Ele é um jogo compatível Para Nintendo Switch Playstation 4 Xbox One iOS Android E PC Galera Sim Ele é compatível Em quase todas as plataformas Então você consegue jogar Com o seu amigo Do Playstation 4 Do Xbox Android Consegue jogar com o seu amigo De qualquer lugar E melhor de tudo Ele é um jogo gratuito Então cara mano Se você está com um tempinho Você tem uma memória Ou alguma coisa que rode Jogue Fortnite É um jogo muito bom Recomendo demais mano Recomendo demais É um jogo muito divertido E melhor de tudo Dá para fazer aquela zoeirinha Com seus amigos Dentro do jogo Fortnite É um jogo bem massa Velho Fortnite é bem feito E eu falo para vocês Está de parabéns aí Epic Games Pela criação desse jogo Em segundo lugar da lista Vamos falar do grande Do grandioso Minecraft Lançado em maio de 2009 Minecraft faz sucesso Do seu lançamento até hoje E ele continua sendo O jogo mais pesquisado E mais assistido na internet Minecraft é um jogo De sobrevivência Que você tem o objetivo De sobreviver Como já fala no modo de jogo E você pode juntar Todos os seus amigos Para fazer uma vila Para fazer uma cidade Pois no Minecraft Você tem a liberdade De criação Você pode fazer tudo Do que a sua cabeça Imaginar E melhor ainda Ele é compatível Para Xbox One 360 Playstation 4 Nintendo Playstation 3 Android Iphone Computador Então cara Não importa o que você tiver Tem Minecraft Minecraft é um jogo muito bom É um jogo que também é Multiplayers Você pode jogar em servidor Ou criar mesmo Até o seu mundo Para jogar com seus amigos Que tem ainda Espaço para 30 jogadores Minecraft é um jogo top É o meu jogo favorito Jogo todos os dias Com meus amigos É um jogo muito legal Você pode jogar O seu modo sobrevivência O seu modo criativo E cara A única coisa que tem limite No Minecraft É a sua mente A sua imaginação Porque você pode fazer Tudo, tudo, tudo Que você quiser Beleza? Top 1 dessa lista Eu quero ver quem adivinhou Quem adivinhou Comenta aí O top 1 dessa lista Vai ser Among Us Lançado em julho de 2018 Fazendo muito sucesso Nessa quarentena Em 2020 Ele tem compatibilidade Para PC Android E iOS É um jogo Onde tem uns impostores E quem não for impostores Meio que vira o detetive Que tem que desvendar os casos Sobre sabotagens Mortes e etc E você tem que analisar Friamente E jogar com seus amigos Para descobrir Quem está sendo os impostores É um jogo gratuito Melhor de tudo Ele é gratuito E cara É muito bom mesmo Esse jogo Eu jogo com os meus amigos E a gente faz uma zoeira Muito da hora Muito da hora mesmo E você pode jogar com seus amigos Porque cabe 10 pessoas Numa sala Assim Bastante gente Então você pode Chamar uma call Seja no whatsapp Ou seja no discord Joga com seus amigos Familiários E etc Não é até para juntar a família E fazer aquela zoeirinha De jogar uma manguiãs Não é para falar Não mas é você tio Que é um impostor Não não sou eu É minha mãe E fica uma coisa Bem legal mesmo Então Essa é o top 10 Que eu montei para vocês Eu quero saber Qual o top 10 Que vocês montaria E se vocês gostaram Do meu top 10 Então fala aí O que vocês acharam Do meu top 10 Eu achei particularmente Bem massa Na minha opinião São realmente As 10 melhores jogos Para se jogar Nessa quarentena E o tempo passar Então se você gostou Desse formato de vídeo Se inscreve-se no canal Que vai ajudar demais Ativa o sininho E tamo junto galera Muito obrigado a todos Valeu Falou E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.